Bom dia a todos e a todas Espero que o lanche tenha sido bom Porque análise de conjuntura Como já foi iniciado Quase sempre, dificilmente Não é algo de Cunho é ser um tanto quanto pessimista Faz parte, digamos assim Do gênero análise de conjuntura Pessoal desse ramo Estuda, pessoal da sociologia política Sociologia geral Eles costumam dizer que É preciso ter O pessimismo da razão Quando a gente pensar Pensar de forma mais próxima possível do real E o otimismo da vontade Depois que a gente Consegue Visualizar o quadro Diante do quadro Aí a gente diz Não Espera aí Não vamos ficar parados Não vamos perder a esperança Há um caminho a ser feito Mas não adianta a gente partir De um otimismo Sem um chão adequado Porque na primeira pedra A gente vai tropeçar E não vai mais pra frente Ou Vai propor Ilusões Vai propor Caminhos Que não chegam A lugar Algum Então É só um pequeno Uma pequena observação Sobretudo agora Nesse momento Que estamos vivendo Essa crise E os especialistas falam que É uma crise aguda Não é uma crisezinha É uma crise profunda A nossa tendência é Ficarmos Ficar pra baixo É Se deprimir É entristecer Porque Não ver muito o horizonte Que tem pela frente Porém Nós somos Homens e mulheres De fé E a nossa fé É um farol Que nos ajuda A iluminar As possibilidades De caminho Então essa temática Do inter-eclesial Ela de fato É altamente desafiante Mas Diante De um desafio O que a gente Precisa fazer A gente Para A gente tem que Tentar encontrar Um meio De transpor De ultrapassar O desafio Não basta dizer Ah Temos um desafio A nossa frente E Sentar É preciso Ir ao encontro Das possibilidades De ultrapassar Esse desafio E nós estamos Vivendo um tempo Assim Por isso Que Neste momento Que nós vamos Rapidamente Tratar Do ver Na perspectiva Da temática Que o inter-eclesial Suscitou A gente acredita Que ainda vai Ser algo Que precisaremos Continuar A fazer Ao longo De muito tempo Porque Não Se ultrapassa Um desafio Dessa natureza Em pouco tempo Nós Precisamos Perceber Todas as Possibilidades Que a partir Da nossa fé Nós Continuaremos A buscar Ser sinal Nos Fermento No meio Do mundo Mas ainda Não está na hora Do julgar O julgar é amanhã Por isso A gente precisa Aprofundar Um pouquinho mais Nesse nosso ver Nós Nesse primeiro momento Damasceno Colocou um quadro Que é um quadro Mais imediato Que precisa ser Observado Precisa ser De algum modo Enxergado Porém Ao redor Desse quadro Tem Outros aspectos Que precisam Ser levados Em consideração Se a gente De fato De fato Quiser Se a gente quiser De fato É Encontrar A perspectiva Porque O que está acontecendo Eu gosto Sempre de lembrar Alguns aqui Acho que já até Me ouviram falar Em outra oportunidade Mas é Uma Chamada De atenção Que cabe Muito Para nós Cristãos Preocupados E ser sinal No experimento Da continuidade Ao projeto De Jesus O Papa Paulo VI Em 1974 Então já faz Algum tempo Mas já era Mundo moderno Já era Um mundo Que nos desafiava A crise Já estava A caminho Ele fez um documento Chamado Sobre A evangelização No mundo De hoje No mundo Contemporário Em latim Assim Os nomes Dos nossos documentos Oficiais Do magistério Eclesial É Evangelii Luciandi E na evangelho Iniciante Número 20 Já decorei Porque quase toda vez Que eu falo Cito e cito Esse texto Né Número 20 Da evangelho Iniciante O Papa fala Assim Não se pode Evangelizar O mundo De hoje Como que Passando Um verniz Superficial É preciso Evangelizar Indo Até As raízes Raízes De onde? Na realidade Cultural Que vivemos Por que Que eu gosto Sempre de citar Esse trecho Lembrar disso No contexto De falas Como essa Ou parecidas Como essa Que nós estamos Tendo Porque Como somos Encontro Fazemos um encontro De igreja De cristãos Nossa preocupação De fundo É dar continuidade Ao projeto De Jesus Ou E largo E larga A ideia Aquilo que a gente Chama de evangelização Há Uma compreensão Generalizadora Supervisada Supervisial De evangelização O que De fato Significa Evangelizar Paulo VI Já chamava A atenção Número 20 Evangelho O cristão O cristão Muitas vezes Tem sido Um verniz Superficial Não se vai Até As raízes Daquilo que De fato Deve ser O nosso Horizonte De diálogo Como sempre De alguma Forma O cristianismo Fez Porque Essa Não é A primeira Grande Crise Que estamos Vivendo Ao longo Da história Pelo menos Ao longo Da história Na qual O cristianismo Esteve presente Claro que Ao longo De toda A história Mas Nos últimos Dois mil anos Onde o cristianismo Esteve presente Sempre Em algum Momento Passamos Por uma Crise A diferença Que agora No século 21 O Damasceno Deu um Número Que é um Número De dez Anos Atrás Mas Agora É um Pouquinho Mais A diferença É que Agora Nós temos Sete Bilhões E duzentos Bilhões De habitantes No planeta Por exemplo No século Dezenove A duzentos Anos Atrás Era Seis Vezes Menos Um bilhão E meio Então O potencial De impacto Da crise É mais amplo Mas a humanidade Sempre De um modo Ou de outro Passa por Períodos De crise E uma crise Deve ser Uma oportunidade Para Resgatarmos Elementos Fundamentais Da existência Humana Para Resgatarmos Aquilo que É De algum Modo Constatado Como Projeto De Deus Na sua Criação Porque Nós fazemos Esse olhar A partir Da nossa fé Então Esse início Só para Dizer Que Não Fiquemos Assustados Não Nos Desanimemos Com Esse Quadro Que Está É Importante Observar Volto a Dizer Não Tapar O sol Com a Peneira Não Botar A poeira Debaixo Do tapete É Isso Mesmo E o Damasceno Está Completo Completamente Correto É Uma Crise Muito Profunda Que Não Se Resolve Trocando Peças É Preciso Olhar O Horizonte Mais Amor E Aí Nós De Igreja Cristãos De Igreja Especificamente Nesse Nosso Projeto De Ser Igreja Que Se Chama Comunidades Eclesiais De Básico Devemos Também Dizer Para Onde A Gente Acredita Que Devemos Ir E Aí Eu Gosto Também De Sempre Lembrar Nesse Termo Específico Eu Fui Voto Vencido Na Produção Do Texto Básico Que Nós A A A Redigir Na Parte Do Julgar Não Na Parte Do Ver O Julgar Eu Escrevi Um Pedaço Mas Como Nós Discutimos Tudo Assim É Preciso Tentar Encontrar Os Elementos Históricos Que Que Deram Possibilidade De Chegar Aonde Chegamos Daqui A Pouco Na Parte Da Tarde Por Exemplo A Vamos Ver Como Está Criando A Moradia Mobilidade Violência Questões Específicas A Ainda Pouquinho Da Maçã Nos Colocou O Quadro Astronases Conjuntura Eu Vou Colocar Algumas Coisinhas A Pergunta É Por Que Chegamos A Tal Situação Ela Foi Produzida Em Razão De Que O Que Conduziu A Crise Chegar A Essa Situação Que Estamos Vivendo E A 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 Porque Senão A Gente Não Entende Ou Acha Que Entende E Dá Respostas Que Não Condizem Que Não Possibilitam Encontrar De Fato As Soluções Nós Temos Dado Costumo Dizer Respostas Velhas A Perguntas Novas E Não Dá Mais Para Dar Respostas Velhas A perguntas novas nesse contexto primeiro passo a gente ir um pouquinho para trás e dizer assim, o que aconteceu? aí uma brevíssima colocação o do pão de fundo histórico quando o cristianismo começou a se desenvolver, ao mesmo tempo, ia se desenvolvendo o que vai se chamar a grosso modo de cultura ocidental, o modo de pensar que está bem constituído por exemplo, nas regiões do planeta chamada Europa, quando os europeus conquistaram boa parte do mundo e estão aqui nas nossas Américas é o que tem como um grande modelo, símbolo ícone, a cultura grega o modo grego quem estudou um pouquinho de filosofia já deve ter ouvido falar disso então, isso se chama cultura ocidental, essa cultura durou quase 15 séculos o cristianismo de algum modo se adaptou, dialogou isso que o Papa Paulo VI lembra no número 20, que foi feito várias vezes entre os quais dialogar por exemplo da cultura grega tem um santo só para citar um exemplo porque o nosso tempo é curto tem um santo muito conhecido chamado Agostinho Santo Agostinho século IV e o que Agostinho fez? ajudou foi o único mas ele é um dos mais ilustres digamos assim desse século ele pegou o pensamento cristão e confrontou com o pensamento que estava em voga que estava ali naquele contexto que é um pensamento de um filósofo chamado Platão então ele de algum modo enculturou trouxe a ideia de Platão para dentro da realidade cristã mais tarde um outro chamado Tomás de Aquino vai fazer a mesma coisa com Aristóteles sucessivamente então de algum modo o cristianismo sempre foi respondendo as crises que vinha esse modelo ocidental baseado a partir do modelo grego durou mais ou menos 15 séculos aí no século XVI o que aconteceu? algumas pessoas começaram a dizer assim mas peraí esse é o único jeito de pensar? essa é a única forma de fazer uma organização social política econômica também só para citar um nome como marco desse processo que não é conhecido tanto pela filosofia e pela ciência que quem estuda na escola e vai quem está no ensino fundamental médio vai de algum modo esbarrar é um jeito chamado Galileu Galileu Galilei que foi condenado pela igreja então o Galileu pegou um instrumentozinho chamado telescópio apontou para o céu e disse assim olha nós estamos equivocados a terra não é o centro do universo isso provocou e a terra é redonda por exemplo e diz que quando ele foi preso ele não foi condenado a morte graças a Deus e ele era cristão ele tinha fé não era um ateu não e diz que ele saiu pela porta com um amigo do tribunal e falou baixinho para o amigo mas que a terra é redonda é e foi condenado a prisão perpétua esse é o marco da virada em que o mundo começa a pensar de outra forma o que vai se chamar de cultura moderna e o que vai mudando uma cultura ela muda aqui eu estou sendo também superficial e rápido mas uma cultura ela muda quando muda por exemplo as relações de produção o que quer dizer isso? há uma forma predominante de ganhar a vida a agricultura foi essa forma predominante durante esse século na idade moderna que é que estamos vivendo ainda de alguma forma esse modelo foi sendo superado a agricultura deixou de existir não mas a forma a forma de comercializar de financiar foi mudando de produzir e para que haja quem consuma o que se produz você precisa criar uma necessidade de consumo e antes o consumo estava voltado sobretudo para o coletivo então basicamente todos se vestiam igual basicamente se fosse pobre tinha as mesmas casas se fosse rico tinha o seu castelo havia uma certa uniformidade foi preciso começar a mudar a mentalidade e o eixo central da mudança de mentalidade na cultura moderna foi fazer a gente pensar que cada um sozinho é mais importante que viver no todo no coletivo do que a tribo do que a cidade as cidades começaram a mudar a crescer muito inclusive mas no meio de uma cidade como São Paulo com 10 milhões de habitantes muitas vezes existem 9 milhões de seres perdidos isolados centrados dentro de si mesmo que a grosso modo a gente chama de individualismo que é um pouco mais do que isso mas também não temos tempo de aprofundar e o que aconteceu? as religiões de um modo ou de outro e o cristianismo também foi se adaptando muitas vezes a esse modelo não necessariamente e ainda bem se entregando totalmente a esse modelo individualista mas predominou e tem predominado uma experiência de fé individualista é como que você passa a vender como muda a relação produção-consumo você passa também a vender os produtos vindo da experiência da fé então você supondo que eu fosse aqui um pregador que quisesse vender alguma coisa essa garra aí rafa d'água aqui abençoada eu tenho que convencer vocês que estão aqui sentados que essa garrafa d'água vai fazer muito bem a vida de vocês a cada um a cada indivíduo a própria experiência de fé também foi sendo de alguma forma transformada em uma experiência de relação produção-consumo veja veja como é desafiante o tema desafios urbanos tem várias facetas que estão inclusive no nosso texto básico que as vezes nos amedrontam mas os pontos de fundo é que dentro desse processo por isso que é tão difícil eu sou sempre um grande defensor do povo no sentido não porque eu sou um lutador de primeira grandeza mas no sentido mais conceitual o pessoal fala assim é ah que o povo é culpado que o povo não protege como é que diante de um quadro desse que o Damasceno acabou de dizer que o pessoal não está na rua a CLT foi no brejo aposentadoria e eu ainda vou ter porque falta só dois anos talvez eu tenha que fazer três mas meus filhos não terão quer dizer terão um processo completamente desumano como é que o povo não está na rua eu costumo dizer que o povo foi zumbizado é um processo simbólico de convencer de que você sozinho dará conta e aí infelizmente muitas vezes a nossa experiência espiritual nossa experiência de fé não interpela esse processo é claro que a nossa relação com Deus é pessoal mas no cristianismo nós aprendemos que onde dois ou mais estiverem reunidos eu estarei é uma relação essencialmente comunitária e chegamos então a esse quadro que está aí o processo de construção desse novo modelo que tem coisas muito boas a modernidade nos ajudou muito mas por outro lado trouxe não dá pra gente demonizar as cidades demonizar o mundo urbano cada tempo é o seu tempo mas por outro lado nós estamos diante desse grande desafio que é lidar com uma realidade que nunca para usar parafraseando um sujeito que gostava muito dessa frase nunca antes na história desse país diríamos nunca antes na história do planeta a gente viveu uma realidade como essa então é um desafio que não temos respostas prontas o Papa Francisco que tem nos dado muitos elementos interessantes para enfrentar essa crise num discurso que ele fez aos movimentos populares ele falou assim eu não tenho receita que de fato ninguém tem porque a gente vai ter que redescobrir como ser voltando a repetir sinal luz fermento no século XXI aí nos encontramos numa realidade onde 84% já estava já estou falando algo que está no texto básico 84% da nossa população planetária basicamente é a mesma taxa do Brasil basicamente vive em cidades 84% no Brasil no sudeste no sudeste tá que é a nossa região de Minas para baixo 92% vive em cidades né 42% da população brasileira está em 2% dos municípios da totalidade dos municípios do Brasil que são mais de 5 mil em cidades com mais de 250 mil habitantes a taxa de urbanização em 1940 era 31% 1940 aqui tem um bom número de pessoas que nasceu aí nesse período ou um pouco antes até então apenas de 1940 para cá 2010 nós saímos de 31% para 84% muito rápido muito rápido e aí nos encontramos diante dos desafios como é viver em Londrina viver em Londrina significa viver do mesmo modo igual do mesmo jeito para todo mundo não mas não precisa ser Londrina pode ser São Gabriel da Cachoeira quem sabe onde fica São Gabriel da Cachoeira eu sei porque tive a chance a graça de conhecer lá no Amazonas a 300 quilômetros da Venezuela a Diocese de São Gabriel da Cachoeira e a cidade de São Gabriel da Cachoeira você pode ir lá no meio do mato a mentalidade o modo de pensar moderno chega não tem jeito não existe mais essa distinção alguns estão defendendo me parece muito correta entre rural e urbano no sentido de mentalidade pode existir até na relação de produção mas não no sentido mais de mentalidade e aí a cidade se torna um grande ícone um grande símbolo de reconstrução da nossa própria identidade de pessoa humana tem um especialista que escreveu em 67 um negócio muito interessante ele disse assim a cidade é tentativa mais bem sucedida do ser humano de reconstruir o mundo em que vive o mais próximo do seu desejo mas se a cidade é o mundo em que o ser humano criou Doravante ela é o mundo onde ele está condenado a viver a si indiretamente e sem qualquer percepção percepção clara da natureza de sua tarefa ao construir a cidade o ser humano reconstruiu a si mesmo essa semana quinta-feira eu voltava do PH peguei o trem na central do Brasil eu moro em Duque de Caxias que é um município da região metropolitana peguei o trem na central do Brasil o trem estava razoavelmente cheio tinha uma senhora conversando no pé tinha sentado uma senhora mais nova do que eu por esconder o Gabriel estava de mala também e ela dizia eu sou de Salvador aí ela estava falando ela mora possivelmente em uma região que eu vi dentro de que tanto quanto perigosa teve um tiroteio teve isso teve aquilo a minha mãe está lá em Salvador e ela diz assim filha volta para cá e eu disse para ela aqui mãe não quer voltar não eu já aprendi a viver aqui aqui é o meu lugar reconstrói a cidade e se reconstrói a si mesmo a volta ao passado não é uma solução porque não se volta mais e aí nós precisaremos olhar para essas temáticas que daqui a pouco vamos refletir nos grupos como desafios da mobilidade a cada um desses desafios a gente tem que perguntar nós estaremos respondendo ao que? a quem? qual é o valor fundamental? o que queremos reconstruir? que cidade queremos? porque não adianta jogar uma bomba em Londrina no Rio de Janeiro em São Paulo e vamos fazer uma nova cidade essa volta ao passado como até alguns setores eclesiais religiosos desejam ah o passado estava a solução bom o passado era o passado hoje nós temos outra outros desafios então questão da mobilidade a gente tem que fazer a pergunta mobilidade para quem? para que? para carros? ou para transporte público? na época das grandes manifestações de 2013 que a garotada foi para a rua tem alguns que questionam eu achei sensacional tem muita coisa ainda a aprender daquilo aí apareceu aí nas redes sociais na mídia social a frase com fotografia com testemunho dizendo assim cidade rica é aquela em que os ricos andam de transporte público aí vinha foto de Londres de Tóquio estou como cidade rica o prefeito desce do subsolo pega o metrô e vai para o seu trabalho então um ponto a questão da violência ainda há pouco de novo o Tamaceno nos ajudou é muito tem sido muito problemático trabalhar a questão da violência os direitos humanos por exemplo tem sido apresentado como uma espécie de ONG eu falo assim muito para os meus alunos eu dou aula na PUC e aí a ideia de que direitos humanos é uma ONG eu falo assim esse pessoal aí dos direitos humanos esse pessoal somos nós são os policiais e são os bandidos também por quê? porque eles são humanos é uma ideia que vem sendo trabalhada desde o século XVIII com um sujeito chamado Kant que é um filósofo que nos deu uma boa base para dizer cada pessoa e nós já deveríamos saber disso por causa de Jesus mas ele ajudou a formular de forma filosófica cada pessoa humana é um valor absoluto em si mesmo então quando você legitima a morte você deslegitima qualquer possibilidade legitima nesse sentido da violência pena de morte que bandido bom é bandido morto e por aí vai tá você deslegitima a capacidade do convívio social não se trata portanto de defender bandidos se trata de defender o núcleo fundamental da existência humana se a gente não quer de novo aqui cuidado com os avisos dados pelo Damasceno não quer não queremos uma sociedade que do ponto de vista social daqui a pouco a gente vai estar numa situação complicadíssima eu vivo no Duque de Caxias Baixada Fluminense é uma cidade com violência muito grande Rio de Janeiro pode ser de quem vive portanto acostumado mas eu acho que a situação ainda não está tão complicada como parece a mídia diz eu vou e volto para o meu trabalho com certa tranquilidade nunca fui assaltado claro que eu conheço por tanto de gente que foi tá mas ainda é possível viver porém pode piorar então uma questão da violência a gente não pode pensar violência só como uma questão de polícia a questão do pluralismo religioso aqui é outra questão espinhosa o mundo moderno isso o mundo moderno fez bem nos abriu o horizonte da diversidade não dá não dá minha gente mas para pensar um mundo uniforme com um único modelo por exemplo de experiência religiosa a gente só vai conseguir fazer isso tomara que não consigamos pela violência pela ditadura pela tirania um tirano pode dizer todos aqui vão ser católicos ponto e quem não for anatemacite é uma expressão antiga para dizer seja excomungado só a base da tirania vai dizer para um jovem hoje que não faça isso não faça aquilo se você não convencer e testemunhar ao mesmo tempo então no pluralismo a gente não tem que somente aprender que há diferença a gente vai ter que viver essa diferença que não necessariamente é concordar com o outro mas é aprender a olhar para ele como alguém que é portador e portadora de dignidade humana e portanto merece viver a sua vida movimentos sociais e organizados e não organizados e populares né aqui também temos outros desafios porque a gente para responder essa crise aí eu tenho uma palhinha muito pessoal aqui nessa colocação aí vai ter que reconstituir o tecido social que estamos vivendo e aí os movimentos populares sociais têm um papel muito importante eu já fui um militante partidário mais aguerrido hoje tenho minha preferência mas não não compartilho da visão que a mediação fundamental embora eles ainda sejam necessários sejam pelos partidos a mediação fundamental vai ter que ser pela nossa capacidade de se organizar de novo as cegas aqui poderão contribuir a sua parcela não dando a resposta para todo mundo que somos nós para isso mas de dialogar com tantos outros setores da sociedade que estão também preocupados em defender a dignidade humana e é claro não poderemos mais falar de nova sociedade sem pensar em ecologia e meio ambiente eu estou convencido não sou economista sou teólogo mas estou convencido aqui também da maçã da maçã me ajudou muito né estou convencido que o modelo de desenvolvimento que está sendo pregado pelo olhar a liberaria está completamente furado e não só isso não se pode mais desenvolver não se pode falar desenvolver vamos desenvolver para resolver os problemas não nós chegamos a um nível tal que cada vez mais estamos construindo problemas ecológicos se em todas as casas desse planeta tiver um ar todos os quartos tiver um ar condicionado não vai ter energia suficiente para todo mundo interessante que o Papa Francisco fala isso num discurso discurso não ele fala isso na naudado si é preciso criar uma nova maneira de convivência na realidade social e de novo o cristianismo em nossa experiência de igreja em nossa experiência de comunidade espiritual pode ser um modelo de um novo modo de viver a vida em sociedade que não passa mais e não deve passar pela lógica do consumo exorbitante algum nível de consumo sempre teremos mas um nível de consumo que não dá mais para ser chamado de sustentável e isso vai pro brejo terminando na hora como a fala do Papa Francisco eu estou assim preocupado porque estou gostando tanto do Papa Francisco que eu estou tomando cuidado para não virar para a polatria né então o projeto é de Jesus né mas ele tem sido fantástico num discurso que ele fez numa favela no Quênia em Nairobi Canjini favela de Canjini no Quênia possivelmente a maior favela do planeta em 500 mil habitantes e ele disse um breve discurso não tem mais do que uma parte só vou ler um trechinho vou terminar nesse sentido proponho que se retorne a ideia de uma respeitosa integração urbana nem erradicação nem paternalismo ou seja erradicação seria joga uma bomba lá mata todo mundo nem paternalismo vamos fazer com que eles nos obedeçam cegamente nem indiferença nem mero confinamento precisamos de cidades integradas para todos a cidade não pode ser mais apenas um balcão de negócios prefeito é gerente não é autoridade pública é gerente do capital como diz aqui o da maçã precisamos ir além da mera proclamação de direitos que na prática não tem sido respeitados e promover ações sistemáticas para acolher as futuras gerações a dívida social a palavra do Papa Francisco já não estou traduzindo com as minhas palavras não é dele a dívida social a dívida ambiental para com os pobres e sobretudo os pobres das grandes cidades paga-se tornando efetivo o direito sagrado dos três teios já ouviram falar disso o Papa Francisco o direito sagrado dos três teios teto trabalho terra terra terra, teto e trabalho ele tem insistido muito nisso isto não é filantropia diz Francisco é um dever moral de todos louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo muito obrigada Celso ficaríamos ouvindo você por mais tempo com certeza e o Celso já introduziu o nosso trabalho da tarde falando das plenárias falando dos temas que nós vamos trabalhar a tarde então certamente nós já vamos para o almoço agora digerindo um pouco do que o Celso falou e já nos preparando para o que vem depois e certamente tem muita reflexão boa por aí vocês estão com fome? não? está com cheiro de gírica na mão? tá, nós vamos pessoal então agora nós gostaríamos de muito silêncio porque nós temos uma série de encaminhamentos se o Padre Dirceu estiver por aí também que possa chegar aqui a vez tira o crachá pega o crachá na mão assim ó para a gente poder ter as informações do crachá agora pode tirar porque alguns vão ter dificuldade de Irmão do Cartinho tem o nome se alguém for substituído o nome de outro mais as informações agora da praça da plenária de um grupo essa que está no seu crachá tem muita gente que está querendo mudar agora de plenária de praça então muita atenção agora para as orientações são orientações que vão direcionar até a noite então vamos né ficar atentos a primeira questão é quem veio para cá de carro então quem veio para cá de carro estacionou por aí ou algum estacionamento ou na rua quem estacionou estacionamento é importante que verifique até o horário que o estacionamento fique aberto tá mas quem veio de carro deixem a ideia é que deixem os carros aqui porque lá no aterro nós vamos a pé e lá também são espaços longe para estacionar então a ideia é que vocês deixem os carros aqui porque na saída da missa à noite nós teremos nós teremos ônibus que nos trarão de volta para cá ok então a gente deixa os carros aqui nós vamos a pé agora para nossas praças das praças nós vamos para o aterro onde teremos a missa e depois da missa para quem veio de carro o ônibus nos traz até aqui é entendido quem veio de carro ok quem veio de ônibus coletivo quem veio das suas casas de ônibus coletivo as paróquias também ao terminar a missa vocês entrem nesses ônibus porque esse ônibus vai parar aqui para quem veio de carro e segue para o terminal urbano e lá naturalmente vocês pegam o ônibus até a casa de vocês entendido os guias vão estar junto com os grupos que é similar pessoal quem veio de ônibus coletivo entendeu ok o pessoal da diocese de jacarezinho o pessoal da diocese de jacarezinho também entra nesse ônibus ok porque vocês estão hospedados numa comunidade numa paróquia nessa rua então esse ônibus vai deixar a diocese de jacarezinho ali na paróquia da nossa senhora auxiliadora vai deixar gente aqui quem veio de carro e depois segue para o terminal urbano entendido pessoal de jacarezinho ok o pessoal de cornélio procópio que está hospedado em ibiporão para o pessoal que é o município que é o município vizinho como o Geraldino falou a saída da missa nós teremos os guias que vamos orientar para todas essas saídas tem vários ônibus tem vários ônibus que vão vai vir de lá passando aqui até o terminal todos os homens que vão fazer esse percurso menos cornelo e jacarezinho igual menos cornelo que vai direto para ibiporão para as pessoas que porventura tem alguma deficiência tá e não consegue seguir a pé agora que é a orientação seguinte nos procure aqui procura a coordenação que nós faremos de uma forma que vocês cheguem lá rapidinho que é o almoço pessoal então vamos lá agora para o outro encaminhamento todos nós seremos agora distribuídos em cinco praças que também são as nossas mini pernares então nós temos uma praça que se chama Araucária que é essa aqui tá a parte da tarde será trabalhado aqui o tema os desafios da mobilidade com o assessor Nilson Fraga que está aqui entre nós a questão da violência que é o outro tema será lá na paróquia São Vicente de Paulo que é a praça Umbu e o nosso assessor é o jornalista José Mátio a plenária organizações movimentos organizações sociais e populares estarão na paróquia a rainha dos apóstolos cuja praça é a castanheira e a nossa assessora será a professora Eleise Fiorelli que também está aqui entre nós uma temática pluralismo ecumenismo e diálogo interreligioso vai estar no centro de pastoral de Ocesano na Cura de Londrina na praça Bragatinga e vai ter como assessor o padre Mauro Pedrinelli o tema ecologia e cuidado ambiental vai estar na paróquia a rainha do universo na praça Pequi e o assessor é o Cristiano Mede então vocês tem aí o nome da praça de vocês porque nós vamos sair caminhar agora a saída por praça lembrando que a praça Araucária fica aqui a praça Umbu também vai ficar por último porque como vai estar mais longe vai de ônibus para o bolso agora e as demais nós vamos falar aqui cadê os guias que vai sair com as praças por favor chegue até a frente os guias com a placa das praças e vão sair então seguindo essas portas pessoal vamos manter porque a gente organiza a saída para não haver sentado sentado por favor vamos sentando ainda porque senão nós vamos conseguir caminhar praça essa azul ok então vamos lá nós vamos sair praça por praça o levante quem é da praça castanheira apenas a castanheira por favor olha o assunto aqui lembrando se muita gente se alguém vai mudar de crachá vai querer mudar porque o colega tá amiga tá mas não tem problema depois com o almoço com o local da plenária e o espaço então não vamos mudar de praça tá por causa da organização foi dividido já pela equipe cada pessoa numa praça mesmo que entrou pro crachá então vamos cuidar com essa meteorologia nossa castanheira todo mundo em silêncio ainda ao chegarmos lá na castanheira bem como todas as nossas praças nós vamos almoçar e em seguida já rapidinho já vamos procurar a sala onde será o encontro porque as 14 horas em ponto vai começar o trabalho do rei mais hoje muito bem castanheira pra gatilha chega mais aqui o vermelho fica aqui do lado aqui um pouquinho mais pra cá a praça pra gatilha pra gatilha pra gatilha bioma isso todo o pessoal da gatilha pra cá vocês vão lá pro centro de pastoral bem pertinho centro de pastoral tá uma caminhadinha pra dar mais fome ainda bem pertinho pega tudo o material o pessoal de Apucarana lá na celebração um pouquinho antes se reúne todos lá porque vai ter um momento que Apucarana vai entrar com os ricos da CERB lá na celebração eucarítica às 19 horas isso o pessoal da praia catinga pode sair do bom almoço cuidado com o trânsito vão pelas calçadas vamos ser educados com o trânsito com os motoristas com o povo lembrando que quem tiver alguma dificuldade alguma deficiência pode ficar aqui conosco que nós providenciaremos o transporte pra vocês praça do Pequi 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 do Oeste olha pra quem amarela aqui olha vamos seguir vamos visualizar bem Pequi amarela aqui a praguinha o Pequi vai lá pra paróquia rainha do universo pode sair do Pequi cuidado com o trânsito bom almoço boa participação na plenária amarela no pequenos grupos no pequenos grupos a noite ele se encontra agora agora cadê o povo do Umbu da praça Umbu vem pra cá vem pro meio aqui olha mais um velho aqui um Umbu com a placa aqui aí que tá com o Umbu gentileza vocês vão se dirigir no ônibus e esse ônibus vai levar que é a paróquia a paróquia São Vicente de Paulo veja bem vocês vão de ônibus vocês vão de ônibus agora pra paróquia São Vicente de Paulo vamos falar e depois à noite vocês descem a pé também para o o o o o o o hoje você já está aí que é o o janta ali no meio de vocês o Pequim vai de ônibus boa viagem é um Umbu desculpa perdão um Umbu boa viagem bom trabalho na plenária nos pequenos grupos boa participação cuidado com o trânsito agora tem uma beiradinha aqui vai estar com o ônibus esperando cadê o povo da Alucária estamos em casa aqui vem pra cá também o povo da Alucária vem aqui vem aqui o povo da Alucária pessoal se tem alguém que ainda não está nem na plenária fica chega aqui com a gente que a gente organiza o almoço de vocês tá bom? aquele visitante solicitou que ficaria em pé o almoço por favor chega até aqui também pessoal nós da Alucária porque eu estou lançando aqui nós vamos almoçar aqui mesmo não se iludam porque a tarde a nossa caminhada é razoável então a nossa plenária é aqui mesmo aliás eu só não sei te dizer de fato se vai ser se vai ser se vai ser nesse local aqui vai ser uma sala vai ser uma sala eu só não sei exatamente se é direito ou se é esquerdo tá? mas no intervalo aí a gente se localiza pode ser? então é o seguinte como nós estamos aqui minha gente vamos pro almoço agora e vamos tentar chegar aqui pelo menos nós que estamos aqui né? vamos chegar tipo 1h40 por aqui pra duas horas e ponto a gente começar por que eu estou dizendo isso? porque o que nós estamos fazendo nesse catorzinho tudo o que nós estamos fazendo hoje é pra gente ter uma experiência do que vai acontecer em janeiro tá? então se essa travessia do pessoal que saiu daqui foi até atrasar muito nós temos que mudar isso em janeiro porque em janeiro nós estaremos aqui com 3.300 pessoas então a experiência de quem vai ficar aqui que não precisa